Música Fala galera linda do canal Volocassete, o canal para quem é louco por filmes Hoje vamos falar do filme I Care I Lot que está disponível no Netflix E o título em português é Eu Me Importo Bora falar um pouco desse filme que está maravilhoso Eu Me Importo é um novo queridinho da Netflix E está chegando forte por vários fatores Tem uma grande protagonista, está indicada a prêmios E está mamão com açúcar no catálogo da Netflix Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal Deixe seu like, ative o sininho para chegar a todos os vídeos E bora saber mais sobre esse filme Esse filme conta a história de uma garota que ela faz parte de um plano ali para roubar os idosos Ela junto com a sua namorada, ela faz parte de ser tutora de idosos Que ou estão sem família, ou estão perjudicados físico ou mentalmente E aí eles precisam de um doutor legal para cuidar deles E é isso que elas conseguem fazer Elas conseguem ir em um acordo com uma médica Idosos que sejam ricos e tenham propriedades Para que elas entrem nas propriedades e consigam lamber tudo o que tem lá Conseguem um atestado colocar um idoso em uma casa de repouso E aí começa o golpe, eles limpam a casa inteira desse idoso Arrancam dinheiro da conta e tudo mais Porque eles ficam responsáveis pelos bens E essa é a trama principal do filme Até que elas encontram uma idosa que não é mole Destaque para o elenco que traz a Rosamund Piquet fazendo a protagonista Ela está muito bem Toda hora que ela tem que olhar de canto de olho Ela faz isso com maestria Toda hora que ela tem que mentir E ao mesmo tempo convencer que aquilo é verdade O júri para conseguir os seus negócios Ela faz com maestria Dá aquela olhada de canto dos olhos Para aquela pessoa que perdeu tudo E ela é muito provocativa também no seu papel A exa Gonzales também está muito bem Está fazendo a companheira dela E ela é aquela coadjuvante Que não precisa só da protagonista para dar certo Quando ela está sozinha nas suas cenas Ela também vai muito bem E ela tem uma química legal com a protagonista Destaque também para a Diane Waste Que faz a idosa Ela tem um olhar mais provocador E mais arrogante ainda Do que a Rosamund Piquet Ela é uma parte do filme que aparece pouco Mas quando aparece é para brilhar O papel dela está realmente importante para a trama E ela está levando com a mão nas costas E no elenco também temos o pequenino Peter Dinklage Que é o anão mais famoso de Hollywood E mais amado Ele fez três anúncios para um crime Ele fez a série Game of Thrones Que muita gente ama E ele está muito bem também nesse filme Ele é um cara que tem que passar como um cara perigoso E ele passa isso Um cara poderoso Um cara perigoso E em nenhum momento você fica lembrando dele Como um anão inofensivo Ele em todo momento É um cara cheio de guarda-costas E um cara temível E a direção ela fica por conta de Jay Blakeson Que fez também a quinta onda Ele é um diretor que está indo bem E essa é a melhor película dele por enquanto Vamos ficar de olho no Jay Blakeson Porque ele está fazendo trabalhos bem legais Nesse filme ele valoriza o que tem de melhor Que é o roteiro E o roteiro também é escrito por ele Ele é roteirista e diretor do filme E o mais interessante do roteiro desse filme É que os diálogos são poderosos E o começo do filme ele valoriza muitos diálogos E as primeiras frases de impacto que tem no filme Já faz o filme valer a pena ali no comecinho Tem filmes que com pouco tempo já te ganham É o exemplo do Melancolia do Lars von Trier Que tem aquela cena da criança pulando da janela Em slow motion Que aquilo já vale o filme Nesse filme os primeiros diálogos já valem o filme Frases como Jogar limpo é o que os ricos usam Para que o pobre permaneça pobre É coisas do diálogo que tem ali Em um roteiro incrível E é um diálogo um pouco longo ali no começo Com várias frases desse nível É um diálogo que vale muito a pena E já vale o filme E depois o filme vai te agraciar Com muito mais coisas Eu me importo pelo seu roteiro Atuações e direções Ele merece um lugar aí Nas premiações E a Rosamundo Piquet Já venceu o Globo de Ouro E vamos ver se no Oscar Esse filme também será lembrado Mas esse filme já fez a sua história E é um filme que vale a pena conferir Quem não viu Veja Eu Me Importo Que está disponível lá na Netflix Se você gosta do nosso canal E chegou até aqui Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho E bora crescer Essa comunidade E compartilhar Esses vídeos Com a galera geral E até mais